Arrancou, neste sábado, 18 de maio, o campeonato de futsal entre bancos da cidade de Maputo, designada Liga Bancária. O evento conta com a participação de 18 equipas divididas em duas divisões, sendo 10 na primeira divisão, a divisão A, composta por equipas já que já vem competindo desde a introdução da competição, e 8 na segunda liga, formada por bancos recém-entrados para a prova. No lançamento da primeira jornada desta competição, que Ságio Ibrahimo, da organização da prova, mostrou-se expectante quanto à competitividade da presente edição do torneio. Bom, eu espero muito mais competitividade. Nós tivemos, depois do Covid, voltamos no ano passado, então no ano passado tivemos equipas novas, que este ano estão muito mais organizadas e estão mais prontas para a competitividade. Então tivemos duas equipas, três equipas, na verdade, passaram da segunda divisão para a primeira divisão. Então a primeira divisão e a segunda divisão estão bem reunidas. Então eu espero muito mais competitividade na organização e muito mais o espírito de equipa e de jogo e de mais seriedade também. Quanto aos objetivos, que Ságio avançou que o evento pretende colocar os funcionários bancários a competir para criar proximidade entre as instituições. O objetivo da nossa liga é termos, nós somos jovens, que nos juntamos, organizamos esta liga como maneira de nós convivermos entre colegas de instituições diferentes. Somos jovens bancários, todos aqui são coaguladores bancários, não temos não coaguladores dos bancos. Mano de motivarmos o desporto, motivarmos os nossos colegas todos a jogarem, gastarmos todos juntos. É desporto, é competição, é amor para o desporto mesmo. Os principais destaques da primeira jornada vão para as goleadas do Banco Letsego por 7-0 sobre a Simo Rede e da equipa do Banco UBA por 6-0 diante do Banco Big. Os atletas das equipas participantes olham para esta competição como uma oportunidade de criar mais aproximação entre os funcionários bancários da capital do país. É uma atividade interessante. A vida não é só correr, correr, trabalho, trabalho. Sabe como é que é essa vida legal? Essa vida de bancos incomoda muita gente, toda a gente aí por cima de ti, porque dinheiro isto, dinheiro aquilo. Então contamos o sábado para descontrair um pouco, fazemos aquele team build. É sempre bom. Bom, é interessante porque ajuda a manter esta coesão entre os bancos e aproveitamos também manter os colaboradores ativos na prática da atividade desportiva. A segunda jornada está agendada para o próximo dia 25 de maio e terá lugar no pavilhão da Liga Desportiva do Maputo, com a Simo Rede e Netbank a se defrontarem no primeiro jogo marcado para as 11 horas. Liga Desportiva do Maputo, com a Simo Rede e Netbank, 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 com a Simo Rede